Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, então pessoal, hoje no videozinho hoje a gente vai falar um pouco sobre sobre os discos né, esses discos diamantados aí que a gente usa para estar cortando as pedras, aí nos vídeos pessoal que a gente vai postando aí fazendo alguns cortezinhos de pedra, as pessoas sempre comentando, cuidado para não cortar o dedo aí com esse disco, entendeu, ah tá chegando muito perto do disco, usa algum equipamento de proteção, alguma coisa para não ter perigo de cortar o dedo, e a gente sempre falando que não tinha perigo, e infelizmente tivemos um acidente aí pessoal, tá, com o disco diamantado, então a gente acabou se descuidando aí, teve um probleminha aí com o disco, mas é pouca coisa, tá, a gente vai seguir fazendo os videozinhos aí, fazendo os cortezinhos de pedra aí para vocês, tá, o pessoal gosta muito aí de ver como que, como que as pedras aí são por dentro e enfim, aí a gente não conseguiu chegar a tempo no hospital pessoal para, de repente a gente está colocando um pedaço aí no lugar, mas eu guardei ele de recordação, né, para as pessoas, né, ver aí, né, a gente acabou se descuidando e teve um, teve um probleminha aí, mas a gente ainda ficou com os outros dedos aí, tá valendo, né, mas vamos seguir tocando a vida com os nossos videozinhos aí, não vamos parar por causa disso, e, de repente, a gente consegue aí, mais para frente, tá, de repente, fazendo um procedimento aí para estar colocando esse dedo no lugar, até mesmo porque ele ainda, ainda ficou com vida ainda, né, então ele está tranquilo, brincadeira pessoal, então a gente está fazendo só uma, uma brincadeirinha e uma trollagem para estar descontraindo um pouco, isso aqui é fita que a gente passou aí, só para a gente estar, começar essa, fazer essa introdução aí do, do vídeo sobre, sobre os disquinhos diamantados aqui, tá, é, pessoal sempre comenta aí, para não, cuidar para não cortar o dedo, tá, legal, né, essa, essa preocupação que as pessoas têm, né, mas, é, lógico, a gente não está incentivando isso, não está incentivando ninguém a fazer isso sem usar nenhum tipo de, de equipamento de proteção, né, até mesmo porque a gente tem as luvinhas aqui, né, é, mas, nem sempre a gente usa, acostumado já com esse, fazer essa, essa, fazer essa brincadeirinha aí com as pedras, e, então, estou trazendo para vocês aí, pessoal, falando um pouco sobre esses discos diamantados, tá, é, então, pessoal, ele não tem fio aqui, tá, esse disco, o que corta, tá, o que corta as pedras, tá, não sei se eu vou, se vai focar bem aqui, são essas serrilhaszinhas, ó, que tem na lateral do disco, tá, essas serrilhas aqui, elas vão fazendo espécie, tipo, ela vai gastando a pedra, tá, então, não tem perigo a gente passar ele no dedo, que ele não, não tem fio igual faca, assim, igual navalha, ele não, não vai cortar, lógico, né, se o disco estiver em alta velocidade, a pessoa forçar o dedo contra o disco, vai causar um machucado ali, tudo, mas não vai ser a ponto de, de cortar um dedo fora, né, lógico, né, se for uma criança, né, vai causar um machucado um pouco mais, é, um pouco pior, né, vai ser alguma coisa mais, conselho dos pais, não, não, não deixar as crianças tá, tá mexendo com esse tipo, até mesmo porque é um equipamento elétrico, mexe com água, né, ferramenta, então, é, criança aí, não, não, tem que cuidar pra não tá mexendo com isso, então, esse é o disque diamantado, pessoal, tá, e, te agradeço aí a preocupação de todo mundo aí, sempre, sempre que as pessoas vê, elas fazem algum comentário, né, pra não cortar o dedo com o disco, mas só, trazendo pra vocês aí, sobre o risco, né, de cortar o dedo com esse tipo de disco, é muito, muito pequeno, e outra coisa, até mesmo porque o nosso motorzinho também, ele é um motorzinho fraco, né, se o disco tiver em alta velocidade, e a gente encostar o dedo firme, assim, né, ele vai dar uma, 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 uma machucadinha, assim, mas, ele vai parar, né, que o motorzinho, ele, é um motor fraco, é mais pra, pra hobby mesmo, né, é uma coisa que a gente faz só pra, só pelo fato de que a gente gosta mesmo de tá mexendo com isso, né, e, a gente vai fazer o corte de uma pedrinha ali, vou usar esse disco, vou encostar no disco ali com o dedo ali pra vocês, pra vocês verem, né, como que, como que vai se comportar, né, que não vai ter perigo da gente ter algum machucado grave, e, alguns vídeos pra trás, a gente postou uma, uma, um vídeo aí, falando sobre, sobre a maneira que a gente usa pra, o que que a gente pode fazer pra, de repente, tá alterando a coloração das pedras, tá, algumas pessoas me criticaram aí, enfim, falando que eu não podia estar ensinando isso, que é mentira, que não é assim que, que os profissionais fazem, e, lógico, a gente sabe disso, é, eu não sou profissional em, em pedras, eu não sou nenhum conhecedor sobre pedras, sobre minerais, eu simplesmente faço aquilo que eu gosto e posto pra vocês aí, né, as pessoas, alguns gostam, outros não gostam, né, mas, enfim, isso aí é, é livre, fica de livre escolha de cada um, e, então a gente vai, vai mostrar pra vocês ali, como que ficou a coloração das pedras, tá, lógico que isso não é a maneira correta de fazer, tá, mas eu vou falar no, a gente mostrar pra vocês ali, e, pra quem gosta aí desse tipo de conteúdo, que não é inscrito no canal, quiser se inscrever aí no nosso canal, pra tá dando aquela força, é, assistir os nossos vídeos, pessoal, a gente tem a playlist aí com bastante conteúdo, quiser dar uma passadinha lá, assistir os nossos vídeos, tá, que falta bem pouquinho pra gente conseguir monetizar esse canal, né, é um canalzinho que a gente, que a gente montou aí pra um projeto futuro aí, enfim, um projeto bem bacana que a gente pretende fazer aí, não é uma, não é um, uma, um canal que a gente quer, enfim, pra ter uma renda só disso, não, pessoal, a gente quer ter um, montar um projeto em cima desse canal, pra tá, enfim, mais pra frente a gente vai tá falando sobre isso, vai ser matéria pra, pra outros vídeos, mas dão aquela força lá, dá uma passadinha aí na nossa, assiste as nossas playlists, dá uma maratonada aí nos nossos vídeos, likezinho, algum comentário lá pra tá, tá incentivando a gente, e chega de, de conversa, porque as pessoas aqui, também, criticam, porque a gente fala demais no vídeo, tá, então, vamos tá mostrando como que o disquinho vai se comportar aí, quando a gente encostar nele, e, desculpa a brincadeira aí, pessoal, e, bora aí pro vídeo aí, vou trazer as pedrinhas pra vocês, voltamos aqui, pessoal, já a gente tá aqui no, no tanque aqui, que a gente vai fazer a lavagem dessas pedras, então, pessoal, quem acompanhou o vídeo que a gente falou sobre, como alterar a coloração das pedras, tá, é, quem viu, quem acompanhou o vídeo, viu, quando que a gente colocou as pedras, tá, nesse local específico, né, que a gente usou pra, pra tá alterando a coloração das pedras, aí vocês viram a cor que as pedras estavam, né, quando a gente colocou lá, quem não viu ainda, dá uma passadinha lá, eu vou deixar o vídeo, vai tá como, como tela final aqui, tá, desse vídeo, é, dá uma passadinha lá, que vocês vão, vão, vão acompanhar como que foi o antes e o depois dessas, dessas pedras, essa daqui era uma pedra maior, tá, mas, infelizmente, quando a gente pegou ela, quando eu peguei ela, eu deixei cair no chão e ela acabou se partindo em, em vários pedaços aí, ó, mas já deu pra, pra ter uma noção da, da, da diferença da, da cor aí que elas, que elas pegaram, tá, então, ficou uma coloração bem, bem diferente do que era antes, tá, aqui tem uma parte um pouco mais, mais, mais cristalizado, tá, da pedra, uns cristalzinhos de quartzo, que eles eram bem, bem transparente, ficou bem, bem acetrinado, tá, pessoal, então, pessoal, é dessa forma que acontece com algumas pedras, tá, tem o citrino, tem a ametista, que o pessoal usa esse tratamento térmico pra, pra poder tá melhorando a coloração das pedras e, às vezes, até alterando, tá, muitas das vezes, alterando a coloração das pedras com esse tipo de, de tratamento, lógico, tem outras formas de fazer isso, né, tem as ágatas tingidas aí, que o pessoal usa, é, faz um tratamento com, com produto químico e acaba mudando a coloração das pedras, então, vamos dar uma lavadinha aqui nelas pra gente tá acompanhando melhor como que, que elas ficaram, aí, tirar um pouco dessa, dessa sujeira aí, desculpa a minha voz, pessoal, que tô meio gripado, uma voz de cachorro velho aqui, mas, vamos, vamos tentar fazer o melhor aí, mas, então, vamos ver, vamos, vamos ver, Vamos lá. Só uma lavadinha básica aí, pessoal, pra gente tá tirando um pouquinho da sujeira. Então, essa daqui é uma pedra que tá lá no vídeo, tá, gente? Não vou lavar ela muito bem, pessoal, só pra uma demonstraçãozinha básica aí pra gente ver até que ponto alterou a coloração dessas pedras, tá? Mas ainda tá com bastante sujeira aqui, mas já dá pra gente ver em alguns pontos aí a alteração de cor, tá? Nesse cantinho ficou mal. De repente, às vezes, se a gente tivesse deixado um pouco mais de tempo, né, ou talvez numa temperatura um pouco mais alta, Às vezes teria dado uma tonalidade um pouco maior. Então, essa aqui também é uma das pedras que a gente mostrou lá. Então, olha lá, deu uma boa de uma alterada aí na coloração. Ainda não foi a quantidade que a gente gostaria que tivesse mudado a cor, mas já dá pra gente ter uma noção aí do que dá pra gente fazer, tá? De todas elas, essa daqui foi a que teve uma alteração maior na cor, tá? Ela ficou com um tom bem acetrinado na parte de baixo. E eu não sei se a câmera vai pegar aí, mas ela ficou com um tom de azulado, assim, já puxou um pouco mais pro lado da ametista. Então, essa daqui a gente vai levar agora no disco, vamos cortá-la no meio aqui, ó. E vamos ver por dentro se teve alguma alteração de coloração lá dentro da parte mais no miolo da pedra, tá? Só lembrando, pessoal, que essa não é a forma correta da gente fazer isso. É só uma experiência que a gente tá fazendo. Não tô ensinando ninguém a fazer isso, dizendo que deve fazer isso pra tá mudando. Ou que é feito isso em todas as pedras que a gente vê o pessoal postando aí, tá? É só uma brincadeira que eu faço aí pra gente tá... Servir de aprendizado pra nós mesmos, né? Então, essa aqui teve uma alteração bastante aí na cor. Ficou um tom de citrino bem avermelhado. Ficou uma cor de mel aí, bem bonita ficou essa pedra. A gente vai cortar ela no meio, então. E bora lá pro vídeo. Tá aí, pessoal, o disco no lugar, tá? Nosso motorzinho adaptado aí. Quem quiser tá aprendendo aí como que a gente tá vendo lá. De repente aprendendo não, porque não é um encenamento pra ninguém. Quem quiser ver lá como que a gente fez essa adaptação aí do nosso motorzinho, os discos que a gente comprou e tal. A gente tem vídeo aí também no nosso canal mostrando aí o passo a passo e... Os discos, né? Quando a gente comprou e tal. Então, a gente tá ainda em fase de teste desses discos aí. Vamos ver exatamente quanto tempo ele vai durar. Se vale a pena comprar, se não vale. Mas, então, bora ligar o nosso motor aí, o nosso equipamento e... Passar essa pedrinha na serra aí. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, que o disco aqui a gente não tem perigo de a gente tá cortando o dedo, tá? Falar aqui pra vocês não fazerem isso, tá? Pra tá testando a gente só fazendo uma demonstração. Então, pra tá dando um retorno aí, preocupação aí dos amigos aí que assistem os nossos vídeos aí. Ficar sempre comentando aí sobre o risco da gente cortar o dedo no disco. Então, bora. ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.